André, você viu que o Skandar falou mal de você na live dele ontem? Falou que você tem raiva da comunidade de hardware porque sua loja faliu e que você tem que se tratar no Caps? Cara, eu particularmente não tenho... Eu já falei pra vocês, cara, eu fiz tantos vídeos da comunidade de Xeon, né? Eu não quero arrumar treta com ninguém, cara. Eu quero que essa galera consiga trabalhar, eu quero que essa galera ganhe dinheiro. Fala, pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara. A maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá, pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo. Basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois, basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI. Já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola a tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento, desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então, é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo, então, pode levar fé que eu recomendo, um grande abraço e obrigado, GVGOM, por patrocinar esse vídeo. Eu sempre fui um cara, galera, desde lá de trás, quando o meu canal era o maior canal de hardware do Brasil, tá? Então, tu podia juntar Adrenaline, Peperai, se tu juntasse todos os... Pegasse os 10 canais do Brasil, pegasse os 10 canais do Brasil, tu juntasse os 9 abaixo de mim, não dava o que o meu canal tinha de visualizações. Tava tudo muito começando, um tinha 2 mil viu por dia, 3 mil viu por dia, 5 mil viu por dia, eu tava com 70, 80, 90 mil viu por dia. Esses dados são públicos, tem no Social Blade, vocês podem olhar a hora que vocês quiserem, tá? E eu sempre falava, cara, eu quero que tenha mais pessoas fazendo review, eu quero que tenha mais pessoas fazendo teste, eu sempre fui a favor disso. E até nessa live de 12 horas, eu comentei uma coisa que o pessoal acaba não comentando. Eu gosto sempre de mostrar as minhas fontes. Eu adoro mostrar as minhas fontes. Esse canal fala sobre política, esse canal fala sobre economia, esse canal fala sobre não sei o que. Eu adoro compartilhar as fontes que eu tenho. Eu descubro um canal novo e fico maluco. Eu começo a espalhar pra todo mundo, eu começo a compartilhar, eu sou assim. Eu acho que a informação, ela deve ser distribuída, eu acho que quanto mais pessoas estiverem repassando informação, melhor. Agora, se o escandar me criticou, eu não tenho problema nenhum, cara. Eu sou libertário. Eu acho que ele pode falar o que ele muito bem entender da minha pessoa. Pode falar bem, pode falar mal, e eu não tô nem aí. Eu tenho uma regra, eu não costumo fazer react de pessoas criticando ou falando sobre mim. Eu não costumo fazer isso, eu não tenho essa vontade. Eu acho que falem o que quiser, eu não estou preocupado. O escandar é um cara que ele é conhecido, né? Dizem abertamente, eu não conheço o trabalho dele, mas falaram que ele abertamente fez o L. Muita gente falou isso e não sei. Realmente eu não sei, mas muita gente falou que ele fez o L. Eu achei um pouco estranho quando ele veio com, ah, vamos fazer um abaixo-assinado para a gente conseguir ter, né? Ele criou um abaixo-assinado que muitos reviewers, muitas pessoas foram lá assinar, muitas pessoas divulgaram nas suas comunidades, porque eles queriam fazer um abaixo-assinado para a taxação do AliExpress não passar. E eu fiz um vídeo na época e falei assim, cara, eu particularmente não vou assinar esse abaixo-assinado. E fiz um vídeo falando por que eu não ia assinar. Eu não vou assinar esse abaixo-assinado, por quê? Porque eu estou há 10 anos criticando impostos dentro do Brasil e nenhum desses canais veio criticar os impostos quando aumentou o imposto sobre processador, aumentou o imposto sobre gabinete, aumentou o imposto sobre HD, aumentou o imposto sobre SSD, aumentou a substituição tributária. Quando começou a ter substituição tributária, eu fiz vídeo reclamando sobre isso. Então, tipo assim, eu estou há 14 anos, 13 para 14 anos, não apenas fazendo vídeo no YouTube, mas vendendo computadores, né? E eu preciso ter uma coisa que muitos reviewers dentro do Brasil não têm, que é responsabilidade sobre aquilo que eu falo. Eu não posso chegar aqui para vocês, eu não posso chegar aqui para vocês e pegar esse Ryzen aqui, ó. Eu não posso chegar aqui e pegar esse Ryzen 5600X aqui que eu comprei. Muito obrigado aos membros do canal, ainda está lacrado esse aqui. Eu não posso chegar aqui e falar, olha, esse Ryzen pega tantos frames na placa tal, que não sei o quê, papapá. Eu não posso tirar essa informação da minha bunda. Então, o que eu faço? Eu faço os testes, eu sempre tive uma responsabilidade muito grande sobre aquilo que eu falava. Por quê? Porque se alguém comprasse esse Ryzen aqui e tivesse um resultado diferente do que ele teve no meu teste, eu tinha uma responsabilidade com aquilo. A pessoa ia querer devolver o computador para mim. E aí eu ia ter que fazer o quê? Eu ia ter que devolver o dinheiro para o cara. Por quê? Porque eu estava fazendo propaganda enganosa. Agora, qual a responsabilidade que alguns desses reviewers têm? Se você comprar um produto no link de algum desses caras e não for aquilo, ou não funcionar, ou der algum B.O., você pode chamar ele para ele te ajudar? Provavelmente ele vai responder com uma foto do pau dele. Então, tipo assim, eu achei muito bonito um gesto, é uma sinalização de virtude muito grande quando esse reviewer aí, o Skandar, veio fazer um abaixo-assinado para fazer com que a taxação do AliExpress não passasse. Eu falei, eu não vou assinar porque eu já estou reclamando dos impostos dentro do Brasil há mais de uma década. E quando eu reclamo dos impostos dentro do Brasil, ninguém vai me ajudar. Ninguém vai. No passado, eu sei, cara, às vezes pode parecer um pouco cansativo sobre isso, né? Lá no passado, as fabricantes não davam garantia no Brasil. A garantia era aleatória. Comprou um produto? Comprou porque quis pau no seu cu. Nós fizemos um movimento chamado garantia na caixa, né? A garantia da caixa, na verdade, a garantia da caixa. Porque o que acontecia? O produto vinha lá dos Estados Unidos, o produto vinha lá da China, o produto vinha lá não sei o que lá e estava assim, ó, 3, 3-year warranty, né? 3 anos de garantia. Garantia é com 1 R só, né? Não, é 2 R, acho que é 2 R. Deveia 3 anos de garantia na caixa, assim, né? Então, lá fora, na China tem 3 anos de garantia, na Europa tem 3 anos de garantia, na Ásia tem 3 anos de garantia e no Brasil tem quanto? Um ano de garantia. Um ano de garantia. E aí, a gente começou a fazer vídeos. Nós criamos um site chamado garantia da caixa.com.br Onde tinha fabricante por fabricante e mostrava que cada uma delas, quem dava a garantia que estava na caixa e quem não dava. Ninguém apoiou. Apoiou. Ninguém apoiou. Não, na verdade não foi ninguém. Foi o cara da... O Getúlio, da GTEC Informática apoiou, que eu lembro. Eu lembro que o Baltar comentou alguma coisa, acho que por cima, né? Mas, cara, sinceramente, eu não estava fazendo um vídeo porque eu queria que... Ah, pessoal, vamos todo mundo... E aí o que aconteceu? A comunidade do YouTube de review, de hardware, não apoiou. Ninguém apoiou. Os caras, esses canais ali, que naquela época já tinha até gente muito grande, já tinha gente tão grande quanto a gente, o pessoal não apoiou o nosso trabalho. Eu lembro até hoje que a Terabyte, a Terabyte Shop, fizeram um vídeo, eles fizeram um vídeo mostrando uma sala gigante, cheia de RMI e coisa nada, e no outro dia apagaram o vídeo. Eu achei, pô, olha só a Terabyte fez, cara, agora o bagulho vai bombar. E nós estávamos felizes pra caralho, cara, porque fontes no Brasil, fontes, era um ano. Cara, no mundo inteiro, as fontes eram 3, 5, 10 anos de garantia. Era isso, era 3, 5, 10 anos. Memória, memória, memória no Brasil era quanto? Era um ano. Quanto que era no resto do mundo? Era a garantia lifetime. Lula mandou 5 reais. Isso, André, devemos ter responsabilidade. Sempre falar a verdade, companheiro. Você deve ser a segunda pessoa mais honesta que eu conheço. Tirando eu, o Dirceu, a Dilma, os Batista Brothers. Boa, boa, boa. Então a garantia no Brasil da memória de RMI era um ano. Lá fora era lifetime. E nós, duas pessoas sozinhos, conseguimos fazer com que as garantias mudassem dentro do Brasil. A que preço que foi? A gente teve boicote. Teve um fabricante, eu já contei essa história, eu sei, é repetitivo pra vocês que já conhecem, mas teve um fabricante que ele chegou numa empresa e ele falou assim, quanto que vocês vendem pra empresa dos caras lá? Aí os caras falaram, ah, eu vendo 300 mil por mês. Eu vendo 300k por mês pra eles. Aí tem a margem de lucro, sei lá, os caras ganham 10 mil de lucro vendendo pra mim todo mês. Sei lá, não sei, tô chutando aqui. Olha o que a fabricante fez. A fabricante ficou tão brava que nós criamos o garantia na caixa que ela falou assim, eu vou te pagar 10k por mês para não vender para eles. Sabe por que eu fiquei sabendo disso? Porque o cara, o fornecedor, o fornecedor veio me visitar pessoalmente e mostrou o e-mail. Ele me mostrou o e-mail do fabricante falando que não era mais pra ele como fornecedor vender pra minha empresa que eles iam bancar, era pra tirar todos os produtos daquela empresa, era pra tirar, não era pra vender mais pra nós. E eles iam bonificar eles por não vender pra gente. Cara, teve boicotes. Cara, a quantidade de merda que aconteceu, a quantidade de coisas horríveis que aconteceu com a nossa empresa depois do garantia da caixa, foi absurdo. Mas olha só agora, mas olha só agora. Quantos anos de garantia tem essa fonte agora no Brasil? Há 7, 8 anos atrás, essa fonte teria quantos anos de garantia no Brasil? Um. Quantos anos essa fonte tem de garantia? 10 anos de garantia. Sabe quem que colocou esses 10 anos de garantia aqui? Não foi a Kulgar. Não foi a Kulgar que colocou. Isso ninguém me tira. Isso. Não tem comunidade de zion, não tem mimizista na internet. Isso ninguém me tira. Sabe quanto de garantia tem numa memória dentro do Brasil hoje? Lifetime, filho da puta. E o que que você fez? Hã? O que que você fez? Sacou qual é que era? Então eu tenho orgulho. Fudeu a minha empresa? Lá na época de se garantia da caixa? Claro que fudeu a minha empresa. Fudeu de um jeito que você não tem noção. Fudeu de um jeito que não tem noção. Só que nós sempre tivemos valores, nós sempre tivemos princípios e nós dois idiotas mudamos o mercado de hardware dentro do Brasil. E ninguém tira isso. Ponto. Ninguém tira isso de mim, cara. Eu tenho muito orgulho de ser isso hoje. Eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou hoje. Eu poderia ter enchido o cu de dinheiro lá atrás, cara. Eu poderia ter feito um monte de coisa diferente. Eu poderia ter simplesmente ter nadado na direção do dinheiro e já era. Só que eu sou um ex-favelado com supletivo de segundo grau, cara. Eu não preciso de muito pra ser feliz. Hoje eu fiz meu churrasquinho com a minha família. Dia dos pais, cara. 11 do oi, 2024. Minhas filhas vieram aqui de manhã me dar um abraço, me dar um beijo, me dar um cartãozinho que fizeram, me dar presente, me dar carinho. Sabe qual é que era? Eu olho pro meu passado e tudo que eu vejo no meu passado é com orgulho. A minha empresa faliu. Daí vem esses caras e fala assim, a empresa dos caras faliu por causa do AliExpress. Pessoal, eu já comentei pra vocês. Eu já fiz tantos vídeos. Eu já fiz tantos vídeos falando sobre isso. Pessoal, nós vendemos a nossa empresa. Nós recebemos uma proposta de compra da nossa marca. Nós já estávamos trabalhando com uma empresa terceirizada há mais de quatro anos onde eles montavam todos os nossos computadores. A gente fazia praticamente porra nenhuma e ganhava dinheiro todos os meses. Parecia uma empresa pra comprar a nossa marca. Nós vendemos a nossa marca, pessoal. Graças a Deus, é tudo certo. Então o pessoal fala, os caras faliram. Caraca, eu espero, eu espero, eu genuinamente espero que os canais diziam estejam falidos como eu. Daqui cinco anos, daqui dez anos, eu espero muito que eles estejam falidos como eu. Que eles tenham uma casa quitada, um carro quitado, um dinheirinho aplicado em Bitcoin. Quer dizer, eu não tenho dinheiro em Bitcoin em Receita Federal. Sabe qual é que era? Eu espero que esses caras consigam isso, cara. E não adianta. E daí o pessoal, muita gente fez react na época. Fala assim, porra, mas como assim o André é um cara influente pra caralho, obrigado. O pessoal fala do pessoal aí. Como que ele não vai participar? Por que ele não vai participar? O André é um filho da puta? E eu falei, não, cara. Porque todas as outras dezenas de vezes que eu e o Jonathan viemos sentar numa mesa igual dois idiotas com o nariz de palhaço e falar que é aumentar imposto sobre A, B ou C coisas dentro do Brasil, esses caras fizeram o quê? Nada. Olha o nosso... E tem muitos desses caras aí de comunidadezinho que falavam, sabe o quê da minha empresa? Essa empresa rouba dos clientes. O preço de verdade é no AliExpress. Só que a nossa empresa já estava pagando 70, 80, 90% de imposto. Nossa empresa já pagava isso. E no momento que esse imposto aqui também passou a ser computado pelo AliExpress, a guinha bateu na bunda deles e eles diziam, peraí. E é uma merda isso no Brasil. Eu não gostaria que tivesse taxado o AliExpress. Lá atrás, quando começou a falar da taxação do AliExpress, eu fui um dos primeiros caras que falei, cara, não, eu sou contra. Tem vídeo meu de anos atrás aqui no YouTube. Falando assim, eu sou dono de uma loja de informática. Eu sou dono de uma das maiores lojas de venda de computador gamer dentro do Brasil e eu sou contra a taxação do AliExpress. Falei com todas as letras. Falei com todas as letras. Falei com todas as letras. Eu falei, o negócio prejudica o meu trabalho? Prejudica. Prejudica o meu dinheiro? Prejudica. Mas eu sou contra essa merda. Porque eu sabia o que ia acontecer. Eu sabia exatamente o que ia acontecer. e eu fiz vídeo um ano antes do AliExpress ter 90% de imposto. Eu fiz lá. O AliExpress vai ser taxado em 100%. Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Deixa eu pegar aqui. Futurologia. 100% de imposto no AliExpress. Depois, o fim do AliExpress é só o começo. E meti o faz o L aqui. Faz o L, bando de filho da puta. Tá aqui meu vídeo. Tá aqui meu vídeo. De que dia? 23 de novembro de 22. Eu falei vai ter 100% de imposto no AliExpress? Sim, filho da puta. E aí depois não adianta fazer abaixo-assinado. O cara faz o L e depois tenta fazer um abaixo-assinado pra sinalizar a virtude. Eu falei, irmão, se abaixo-assinado resolvesse alguma coisa no Brasil, nós estávamos todo dia fazendo abaixo-assinado, cara. Nós estávamos todo dia fazendo abaixo-assinado. Infelizmente, um abaixo-assinado não resolve nada. Ah, André, se nós conseguirmos um milhão de assinaturas no abaixo-assinado, vai voltar a taxa, vamos deletar a taxa do AliExpress. Beleza, eu vou lá. Só que chega lá um abaixo-assinado, um milhão de assinaturas. O que o político vai fazer? Político, você quer mais dinheiro ou menos dinheiro? Eu quero mais dinheiro. Pronto. Ah não, mas eles vão ler o projeto. Vão mesmo? Você acha mesmo que eles vão ler o teu projetinho? Irmão, o texto da reforma tributária teve 200 páginas de texto adicionados meia hora antes da votação. E foi aprovada a votação. Então, sei lá, cara, eu não vou ficar aqui, eu não quero briga, cara, um grande abraço pro Escandar, um grande abraço pro PC do Fafá, um grande abraço pra toda essa galera que vende coisa do AliExpress, cara. eu não desejo mal dessa galera. Eu quero que eles melhorem. Muitos desses youtubers, muitos desses caras aí começaram na traça se baseando no nosso trabalho, copiando o nosso trabalho, emulando o nosso trabalho. E hoje eles estão muito maiores que a gente. E eu não vejo isso como um problema, eu vejo isso como uma evolução. Eu vejo isso como uma coisa... Cara, quantas pessoas já chegaram e falaram, André, comecei meu canal por causa de ti, comprei meu PC por causa de ti, fiz aquilo por causa de ti, e eu falei, caraca, velho. Sabe? Ter mudado a vida de uma pessoa, direta ou indiretamente, eu lembro até hoje. Eu lembro até hoje. Os dois maiores canais de hardware do Brasil hoje. Eu tenho guardado o currículo dos caras, que os caras pediram vaga pra trabalhar na minha empresa. Eu tenho o currículo, cara, dos dois maiores canais de hardware do Brasil, que mandaram e-mail pedindo vaga pra trabalhar com a gente, porque queriam fazer vídeo pro YouTube, queriam fazer review. E os caras começaram sozinhos, cresceram, e hoje os caras tão multimilionários, cara. E eu tô feliz pra caralho. Eu não fico pensando assim, porra, se eu tivesse contratado os caras, hoje eu tava mamando nessa teta, ou não sei o que. Não, eu fico feliz pra caralho de ver que nós fomos uma inspiração pra essa galera. E provavelmente vamos continuar sendo uma inspiração pra muitas pessoas, entendeu? E é isso aí, cara, e vida que segue, um grande abraço pra essa galera, espero que eles, cara, eu sinceramente, cara, eu espero que no próximo governo tirem essas taxações, volta a gente ter a alegria de comprar o primeiro PCzinho gamer ali no AliExpress, mesmo que é uma bosta, mesmo que não é uma 4060 com Core i5 atual, cara, novamente, no meu vídeo que eu falei sobre isso, eu falei, cara, eu era dono de uma loja de informática, dono de uma loja de informática, eu podia pegar meu telefone aqui e ligar, alô, Nvidia, porra, irmão, tô montando PC pra minha filha aqui, tu não consegue uma 4060, uma 4070 pra mim? Eu ligo, eu ligo direto pro cara, eu ligo direto pro pessoal lá, fala, pô, e aí Cougar, vou montar um PCzinho rosa pra minha filha, você não consegue um gabinete rosa pra mim, um kitzinho mouse, teclado rosa, aquele vantar, não sei o que, papapá, consegue? Eu podia ter feito tudo isso, irmão, eu podia ter feito tudo isso, e o que que eu fiz como dono de loja de informática dentro do Brasil, eu montei um PC pra minha filha com peças 100% do AliExpress, cara, eu montei um PC pra minha filha com peças do AliExpress, cara, tem fotos, na aba comunidade tem fotos, rola ali que tem fotos, você tá entendendo? e eu falei pra vocês, eu sou dono de loja, mas eu não sou otário, porque um PCzinho de 2,500 no AliExpress, tu montava naquela época um PCzinho top, irmão, você montava um PCzinho top, entendeu? E no Brasil, com 2,500, tu não montava um PC daquele, minha filha tava até agora a pouco, acho que ela deve estar nesse exato momento jogando, Farm Together, porra, minha filha tava jogando até agora a pouco, cara, com um PC do AliExpress, cara, nada de peça nacional, nada de peça superfaturada no Brasil, como esses caras falam, você tá entendendo? Porque eu sou um cara que eu coloco o meu dinheiro onde está a minha boca, eu sempre fiz e sempre vou fazer isso, e eu tô aqui, cara, olha só, só pra vocês terem uma ideia, olha só, você sabe o que é isso aqui? Você sabe o que é isso aqui? É um processador de 8 mil reais, esse processador que tá dentro dessa placa-mãe aqui, é um Core 9 7980XZ 18 núcleos barra 36 threads com 64 GB de memória, meus queridos. Tá aqui. Eu podia ter pego isso aqui, eu podia ter pego isso aqui e colocado pra minha filha. Eu podia ter pego aquilo ali e colocado no PC da minha filha. um 7980XE Extreme da Intel, um processador que lá atrás, lá atrás, quando lançou, era 8 mil reais no Brasil. Imagina quanto é que não seria hoje. Eu podia ter montado ele pra minha filha com uma 4070, com um watercooler, qual watercooler, André? Qualquer um que eu quisesse. Ah, quer um NZXT? Eu ligo, falo com o cara da NZXT, manda um watercooler pra mim, montar um PC da minha filha. Bom, claro, vou mandar, vou fazer um vídeo, sacou? E eu não fiz, cara, botei o pé no chão. Falei, não, porra, olha só, eu vou botar o meu dinheiro onde tá a minha boca, que é o que? É nisso. E deu. E eu vou continuar sendo esse cara. Algumas pessoas gostam, algumas pessoas não gostam. Cara, sinceramente, não vai mudar lá na minha vida não, tá? Se você gosta ou se você não gosta. Se você fala bem ou se você fala mal. Só que as minhas conquistas estão aí. Os meus vídeos estão aí. Merda que eu falei no passado, tá aí, tá tudo na internet aí, irmão. Tá tudo na internet aí. Tá? Então, um grande abraço a todos. Eu espero que todos ganhem muito dinheiro. Eu espero que todos consigam sustentar suas famílias. Só que também sem hipocrisia, né, galera? Sem fazer o L e depois ficar sinalizando virtude, né? Sem ficar falando que ambos eram iguais. Nada disso, né? Vamos, vamos, vamos se respeitar. Vamos ter a hombridade também de assumir a cagada. lá atrás quando eu tirava sarro do Bitcoin, lá atrás quando eu tirava sarro do Bitcoin, eu assumi a cagada. E sabe como que eu assumi a cagada? Eu deixei de comprar Bitcoin a 10 mil dólares pra comprar hoje 58 mil. E aí? Sacou? cada escolha é uma perda. Cada escolha é uma perda. E graças a ter a minha, graças a ter falido a minha empresa, hoje a gente tá, isso aqui eu comprei, tá? Isso aqui eu não ganhei, tá, pessoal? Isso aqui eu comprei. Vocês viram que isso aqui é uma 1.050? Eu comprei 1.200 também. Tá? E tá chegando mais duas de 1.200 ainda. Tá? Então eu comprei quatro, eu comprei quatro fontes. O preço dessas fontes é que eu não vou nem comentar pra vocês. Eu não vou nem comentar pra vocês. Mas graças a ter vendido a minha marca, graças a ter uma empresa falida, eu estou podendo comprar essas coisas. Eu estou podendo comprar essas coisas, comprar processadores, comprar coisas. Tudo bem, temos investidor aqui também no canal, claro que temos. Mas estamos, eu também tô tirando do meu bolso muita coisa. Entendeu? E vamos continuar trabalhando, vamos continuar arregaçando e vamos continuar trazendo informação pra galera. Fechou? Se a comunidade inteira de hardware no Brasil pode se gostar, pode não se gostar, mas se a comunidade inteira de hardware no Brasil focar em passar informação, eu vou estar junto, eu vou estar ali e eu vou estar apoiando essa galera. e eu vou estar aqui embaixo, então eu vou estar aqui embaixo.